me que é me que é família da que fala o j privado atenção e o j privado willy antone acusa joão lorenço de dar golpe de estado institucional tudo isso é muito mais aqui agora no canal ms tv a tv que chega até você a tv que não vai jogar você manique família a segunda eu vou escrever aqui o site né ea livro bastante agora 24 horas ea é isso mesmo willy antone acusa joseido ou joão lorenço de dar o golpe de estado institucional do país tá entendendo família é basicamente isso o jurista angolano willy antone acusou neste sábado dia 9 de outubro o presidente da república joão lorenço de ter realizado um golpe de estado a justiça angolana ou anular através do tribunal constitucional o terceiro o congresso da unita que elegeu adalberto da costa júnior fonti agora 24 horas vamos lá ver a matéria completa de acordo com o alimento net em entrevista à rádio despertar este golpe de estado produzido pelo acórdão do tribunal constitucional tem o objetivo óbvio de impedir o candidato adalberto costa júnior de concorrer contra outro candidato joão lorenço o também diretor do jornal folha 8 considerou que em tal acto de anulação não há um substracto jurídico convincente que justifique a tomada desta decisão o que configura um verdadeiro golpe de estado à nação a unita acatou nesta sexta-feira 08 de outubro a decisão dos juízes do tribunal constitucional tc e isaias samacuva assumiu a liderança do partido ato que seja eleito um novo presidente em cedo do 13 graus celsius o ingresso ordinario que será marcado ainda este mês durante a próxima quinzena enquanto não se realiza o conclave prometeu isaias samacuva o galo negro vai aproveitar a ocasião para mobilizar a cidadania e consolidar o movimento social rumo a um verdadeiro estado de direito democrático em angola adalberto costa júnior até início desta semana presidente da unita disse ainda nesta sexta-feira em luanda que o partido tomou conhecimento à data de 07 de outubro do corrente da decisão fixada em cedo do processo movido contra o partido configurada no acórdão n 700 2021 em cujo acto surpreendem as debilidades da técnica jurídica formal que enferma o acórdão e que a unita recusa-se a aceitar que o direito seja camuflado para inviabilizar a verdade na sua intervenção durante a conferência concedida à imprensa a cj disse que uma das principais debilidades do acórdão em apreço resulta no facto de não se ter dado a devida importância ao comité permanente para a cj este órgão nos termos da letra e do espírito dos estatutos da unita organizei geros congressos e é titular de poderes e competências inquestionáveis que cessam apenas com a tomada de posse do novo comité permanente da comissão política eleita não restam dúvidas que se trata de uma ficção jurídica e de um subterfúgio político a alegação de que o comité permanente estava de missionário e não tinha legitimidade para prorrogar os prazos tal não corresponde à verdade e decorre do desconhecimento das normas internas da unita e da intencionalidade com que o tribunal constitucional tratou a matéria em causa considerou de salientar que em causa da anulação do oitavo vii congresso está o facto de um grupo de militantes da unita ter decidido impugnar a candidatura de adalberto costa júnior ao cargo de presidente do partido segundo os requerentes na altura da apresentação da candidatura adalberto costa júnior não era elegível ao cargo porque ainda detinha a nacionalidade portuguesa o que representa uma violação aos estatutos da unita assim o tribunal constitucional acabou por dar razão aos reclamantes embora com alguns votos contra a anulação do congresso em causa confirmando assim a notícia que foi divulgada na terça-feira 05 de outubro pela tv zinbo que citou uma fonte digna de crédito do tribunal constitucional e a família o vídeo de hoje foi esse se vocês curteiros sabem o que fazer se inscrevam no canal ativem as notificações partilhem o vídeo e comentem porque isso também é notícia para vocês não saberem de saber parte de nós então é notícia a nossa campanha para parceria de divulgação e denúncia está na descrição dos nossos vídeos que essa opinião é muito importante até o próximo vídeo mstv a tv que chega até você a tv que não bateu lá pra semana ninguém